Rádio Clube Americana Aqui na esquerda a bola pra Renato Augusto Ameaça o levantamento Mas a infiltração agora é tenta Entrando da área, a bola sobra Gol 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 Do Corinthians Solve o Corinthians Um motivo da alegria Tem nome e número na camisa É Felipe Augusto Camisa 41 Ele faz um golaço Para o Corinthians De perna em esquerda Sem chances para Romero Numa jogada do Renato Augusto De Augusto para Augusto O Corinthians abre o placar aqui na Neoquímica Arena De Augusto para Augusto O Renato recebeu ali na ponta esquerda na entrada da área Passou no meio de dois marcadores de uma bela finta Depois aos trancos e barrancos Conseguiu prosseguir na jogada Dando um totózinho no passe Para o Felipe Augusto Que de perna esquerda Encheu o pé Acertou a gaveta do gol Defendido pelo Romero E abre o placar Um a mais Corinthians vence Um a zero Um a zero Um a zero Um a zero